Vamos fazer? Faz! Faz já! Faz! Cadê? Hum, 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 hum. Sim, mamãe! Ei, cadê? Cadê? Faz! E a linguinha? Oh, meu Deus, mamãe! Eu tô tentando, eu não consigo, mamãe! Faz! Faz, Pedro! Faz! Aqui, Pedro! Oh, mamãe! Eu tô tentando, mamãe! Eu quero aprender, mamãe! Eu quero aprender! Ei! Ui, gofei! Dá, fei, mamãe! Ih, que churrijo mais lindo! Cadê o churrijo da mamãe? Cadê? Cadê o churrijo da mamãe? Amor de Deus do céu, gente! Ui, mamãe pira! A mamãe pira mesmo, gostoso! É, mamãe! Ui, que delícia! Que sorriso mais gostoso da mamãe! Ih, sorriso mais lindo da mamãe! Né? E aí? Vamos! Vai, tenta fazer, vai! Ai, a linguinha! Mamãe, eu não consigo! Não adianta, mamãe! Eu não consigo, mamãe! Não insiste! Ai, que delícia! Eita! 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 Obrigado.